São três tambores de madeira, meião, tambor grande e crivador. Afunilados e encavados, cobertos com couro, presos com cravelhas e amarrados com corda. Tocados com as mãos por homens que se posicionam junto a um grupo de cantadores. Os integrantes se organizam em um círculo e a dança é executada pelas mulheres chamadas coreiras. Cada uma entra em um determinado tempo na roda para desenvolver a coreografia que tem como ponto alto a punga. Assim é o tambor de crioula, dança afro-brasileira que começou há centenas de anos no país e representa uma rica expressão do folclore. Patrimônio cultural e material brasileiro desde 2007, o tambor de crioula chegou ao Maranhão entre os séculos XVIII e XIX, trazido por escravos de regiões africanas. E até hoje, essa manifestação cultural é uma forma de divertimento ou pagamento de promessa. Toda a história do tambor de crioula está sendo contada em exposição por meio de objetos, roupas e instrumentos usados na brincadeira. E faz parte da programação em homenagem ao dia do folclore comemorado no último dia 22. A gente está fazendo três exposições temáticas, uma referente ao acervo que a biblioteca tem sobre folclore, a outra artes, lendas e magias maranhenses de um artista plástico maranhense, e a nossa maior exposição, que é o tambor de crioula, crioula simples como deve ser. Atualmente, a capital São Luís conta com aproximadamente 80 grupos de tambor de crioula oficialmente cadastrados. O Maracrioula, do bairro da Liberdade, é um dos mais tradicionais da cidade, com 10 anos de fundação. E trouxe para a biblioteca a importância dessa grande manifestação cultural. A gente mostra aos alunos, ao público que aqui a rodeia durante o centro histórico, durante todos os dias, mostrando a exposição das nossas instrumentais, nossos acervos, nossos instrumentos, e também falando a história do tambor de crioula do Maranhão, não só do tambor de crioula maracrioula. A biblioteca pública tem que começar a ser vista como uma casa de conhecimento, como uma casa de cultura, um espaço cultural. Legenda Adriana Zanotto